atenção 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 foco esta é a partida do diamante esta é a partida do diamante vou sair dessa bomba chamada de esmeralda vou sair dessa bomba nesta partida acabou acabou sofrimento trolls é é hitters rangers é chatos coitado holanders acabou acabou não tem mais depois do esmeralda acabou eu livre para ser feliz todo o meu sofrimento chat acabou a música soblou né amor amor free red quem recusa o ramos chegando na jungle dele não tem nada esse pobre coitado eu não vi black shield não invades né mano eu acho que nem dá tempo dele vir né eu não tô tão rápido ele ali ó revelei o que pegar ele na mesa de caminho jump twist ele tá farmando minha de água esse tempo todo velho será e aí e aí e aí e aí e aí eu vou pôr 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 e aí eu chutar tô bola tô flor por dor e ele socorro eu não vou ser vendo aqui loucos cuidado Mata-se Fubango Meu Deus, socorro Pode ler aliada Vamos Pra cima Avante Top Mata-se Fubango Pronto, perfeito Mata-se Fubangamos Mata-se Fubango aqui também Meu 5, velho Que isso, mano Corre legal, então Será que eu tenho dois mate ainda, né, velho Eu mal formei a jungle esse game daqui, na real, né Eu peguei só 4 campos, velho Mas eu roubei do Fubangos, né, mano Então tá bom O pobre do Fubangos, velho Ele perdendo tudo, velho, lentamente Ele me viu, mano Senão ele teria vindo aqui no labo E eu teria matado ele no sopo Ou eu teria... Hã? Golem Meu Deus Ih, Fubangos Ih, nem sei se eu matou ele, na verdade Que humana, velho Ok Que isso? Ela ficou parada pra ser farmada Ela é um bote Que isso? Ela mandou um oshi Como assim, oshi? Não sei Ela ficou parada O Vladimir vai mamar ela Meu boneco parou do nada Aí me parada Assim, simplesmente não reaja É pós-se na jungle do Fubangos ali, né Será que ele tá lá já? Será que você foi na jungle do Fubangos agora? Não tem mais o que matar ele E o Yasuo volta e a Lux não, né O Yasuo não vai ajudar ele não? O Yasuo... Meu primo Jorginho é tu, dog? Eita azul Deixou pro meu o quê? Mano, é meu primo aqui, velho Olha Meu... Meu Deus Meu primo aqui, velho Deixou pro meu o quê? Ficou parado no mídia Tipo, ah Meu primo aqui, velho Eu amo Só o Fubangos deixou o Fubangos morrer, tadinho, velho Vai, vai lá Caraca, mas não vou acertar Mano, abre esse cu, dog Meu Deus Dei sete hits no cuzinho E não abriu, velho Que isso, cara Palhaçada de Arauto do Vale, hein Oxe Não entendi esse Arauto aqui, velho Meu Deus do céu Achei que isso era uma live de família Perdão, perdão Passa da linha Perdão, perdão, perdão Não se repetirá O Fubangos Meu Deus Corre Uh, peguei Mano, socorro Nossa, eu quase morri batendo nele, velho Vazou Queira, mãe Mano, eu matei smiteado e fui smiteado, mano Que palhaçada isso aqui, velho Meu Deus, mano Nojo Ah, era só um case mais e ele morria, velho Poxa Aí o Fubango se vingou de mim, né Peraí que eu vou ter minha ving... Ah, ele comprou bota de Mier Meu Deus Que nojo Vocês ficarem nojados O cara comprou bota de Mier, velho Palhaçada Pior que minha Lux Ela tá sendo meio humilhada ali no mid, né, velho Gostei assim Ficou com um leve sentimento que ela está um pouco Eu tô errado Tá 0, 2 já O Yasu levando torre e tudo aqui Paros 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 O que é isso? Meu Deus Você ficou parado Não, não, não Não, não É uma pegadinha Não, não, não Ele existe, né Entendi Tá bom Não vai nos avisando aí, vários Eu acho que se eu lutar ele Ele usar a poça Eu estudo mesmo assim, velho Um milhão de QI, velho Lido como um libro E me fofinha, velho Ele andre, hein Spikeamos Aqui eu vou ter que comprar um corta escudo Porque o Yasu tem arco escudo e a Sona é uma Sona Vou ter que comprar corta cura Porque tem um Vladimir, um Lucian Ai, que coisa boa Então eu vou estar cortando Oh, um tiro legal da Nami Achou bem O Bangos Eu tava cedo Nada assim Tá vendo também Do escudo, do arco escudo Oh Oh, boa Olha a menina Ah NT Oh Errei de novo Tá Comprar corta cura Corta escudo de Rabadon Não agri Você quer o que? Dragão, é? Ah, vamos lutar por esse dragão Tirar a alma deles Vou comprar corta cura Corta escudo Rabadon Vou atrasar Pra cacete o meu Rabadon Vou Mas não existe um mundo Em que eu não faço isso Porque, né Perceba que ninguém Da minha equipe Tem corta cura, né Vladimir Ona No one Até que tá sendo a Mamacita, né A Morganacita mesmo Olha, tá vendo como Mano, eu tô derretendo eles ali Eles só não tão percebendo Eu acho Assim Talvez ali Só que tem um Yasu na saia Davando tudo, aparentemente, ali Ninguém vai dar B Pra defender ele, não? A Raven 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 É meio fubanguinha Também, né Vé Mas a nossa comp É sacanagem também, né Tanto CC que a gente tem aqui É brincadeira, né Isto infinito Então Lux, Varus, Morgana e Nami É uma coisa, né Vé Tá, fechei corta o escudo agora Ok, então leva o top Porra Tem três top Ó, perceba Que tem três top Três No mid Só tem o Yasu E a A Sona morreu Meu time Morreu todo mundo Não vou comentar Cadê em silêncio Meu time digitando Ai, meu time digitando, mano Ai, todo mundo brigando Ô, nojeira Ô, nojeira Tendo que fazer um V9 aqui, véi Meu Deus, mano Agora Quero dois inib Meu time não vai saber jogar side Porque é um monte de bomba Ô, pô, véi Esse jogo daqui Não é óbvio que ele vai fazer isso, Nami Você poderia raciocinar Que se ele tem a parede de vento Ele vai usá-la Não é difícil, sabe Agora um fato Peguei rabadão Peguei rabadão aqui Eu sou um monstro, né, véi Fica muito forte, véi Mano Socorro Tá Tá Mano Mano Mano, você pegar rabadão Mano Mano, meu rabadão Pode entrar Ô, Lux Meu rabadão Minha príncipe Mano Meu AP está em 368 Vou comprar rabadão Ele vai, tipo Aqui 600, será? 500 e pouco Vai 120 Mano, estou muito forte, véi Meu Deus Nossa, mas ele foi humilhado, né Opo Vai rir, vem Shine Hum Bolsa Será que dá pra fazer barulho agora? Ô, Nami, vem cá Eu e tu, Nami Eu e tu Amor de Deus Amor de Deus, cara Também não devem 23 Ai Deus, mereço, viu? Tendo que solar o barulho aqui E o meu time se recusa a me ajudar, véi Até que mal agora é só no barulho, né? Depois dá a pedido do meu time pra fazer aqui Meu Deus do céu, o que foi isso? Game flush Ah, mas esse S é muito pãozinho também, né? Só se matando, véi Meu Deus Nami Mano, a Nami não está nem pra nada Black shooter aqui de milhões pra você, minha querida A Nami está agressiva, não está nem pra nada dela Ó, a Nami Meu Deus, essas fadas unidas Aqui é a união, tá? Aqui é a união Isso aqui é a fadinhas no comando, véi Agora eu vou base Pega uma corra de segura fechada, meus Onias Mano, eu olho pra uma Morgana Com 5 itens Assim DZs A boneca mais forte do jogo, né? Eu tenho corta tudo, mano Corta move speed, corta cura, corta escudo Corta vida Corta... Sei lá, mano Corta regime de vida Porque ele anda e pá Corta tudo aqui, véi Andando é muito nojento, véi Nojo Não pode, mas eu só morrer, né, véi É que eu tô aqui pra carregar E a Nami tá lá, véi, indo pra cima Agressividade Fechei Chate Acabou Acabaram os trolls Acabaram os AFKs Acabaram Acabaram Mano, olá Emeroque Olá Laposa Olá Baker Acabou 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 Você sabe que diamante é literalmente o pior dos piores elos do Ian Fittiné Não é, não é, não é, não é Olha o dano Eu peguei diamante com... Hummm... Cento e duas partidas E digo mais, tá? Vou pegar mestre com cento e cinquenta Anote Acabou 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 Acabou